Olá, tudo bem? Esse sobrado aqui que eu vou te apresentar, ele fica no Jardins Milão. Ele tem 666 metros quadrados de terreno e uma área construída de 450 metros quadrados. São cinco suítes nesse imóvel maravilhoso. Começando por essa sala extremamente imponente, com esse pé direito duplo. As persianas, você percebeu ali, né? Elas já estão enrolando automaticamente, são automatizadas. Tchau, tchau. O imóvel já está completo em armários, armários novos, completa em iluminação, tudo muito novo na casa. E uma verdadeira área de lazer de respeito. Dá para você passar momentos maravilhosos com a sua família, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente passa mais tempo em casa. Então, você ter uma área de lazer dessa aqui realmente faz muita diferença na qualidade de vida. Vamos lá em cima comigo conhecer a área íntima do imóvel, as suítes. Temos aqui o que seria uma sala íntima, né? Você pode fazer de uma sala de TV aqui em cima. As suítes aqui em cima, quatro delas, né? Uma e uma lá embaixo. Como vocês puderam perceber, é um imóvel muito diferenciado. Um excelente imóvel e acabou de entrar para a nossa carteira. É uma excelente opção para você que quer morar muito bem dentro dos Jardins Milão. E a cerejinha do bolo aqui, a suíte master, né? É uma suíte belíssima. Se você gostou desse imóvel, quer saber mais a respeito, quer agendar uma visita, é só entrar em contato com o meu team de corretores. O telefone vai ficar na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado, meu querido. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.